Então suas lendinhas cabeça de churrasqueira, se você faz parte da tropa capuda que joga nos telefones da Xiaomi, eu já quero convidar você pra estar assistindo esse videozão até o final. Você deve estar se perguntando, Avemari, 8 minutos de vídeo deve ser 8 minutos de enrolação, mas não, não seus fiduzinhos de cueca. É 8 minutos de pura configuração, passo a passo, daquela famosa sensibilidade cheatada. E lembrando tropa, pra qualquer modelo e qualquer telefone da Xiaomi, seja pro seu Redmi Note 8, pro seu Redmi Note 9, pro seu Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, enfim, não importa qual telefone e modelo da Xiaomi, você joga as configurações que eu preparei aqui nesse videozão de hoje, serve pra qualquer telefone da Xiaomi, beleza? Mas pra estar pegando tudo certinho, você tá dando só vermelho, você precisa estar assistindo esse video até o final. Tropa, não pula o conteúdo, beleza? Até porque você pode estar perdendo aí, mano, algum passo a passo de alguma configuração importante. Então, não pula o vídeo, paciência, homem do céu, assista o videozão até o final, lembra de arregaçar o famoso capa da AWM no like, pra estar fortalecendo aqui o conteúdo que Major Playgamer preparou com tanto amor, com tanto carinho, pra essa tropa capuda aí dos telefones da Xiaomi. E se você não é inscrito no canal, se inscreve logo, para de perder tempo, homem do céu, ave, Maria, vem fazer parte do canal pra gente bater 210 mil inscritos. Vem comigo, tropa! Então, suas lendinhas, filho de Shrek, tropa, o primeiro passo que eu ensino em todos os vídeos pra vocês e vou estar ensinando de novo, pra merecer aquele seu like insano. Vocês vão ver aqui em Sobre o Telefone, essa primeira configuração versão do MIUI, que vocês vão estar clicando umas 5, 6 vezes seguidas. Isso é pra quê, Major? Pra estar ativando as opções do desenvolvedor. Então, se você não sabia como estar ativando as opções do desenvolvedor, já aprendeu nesse videozão aqui. Tropa, vamos lá! Começando aqui pelas configurações de tela, tamanho do texto aí vocês podem estar deixando no mínimo, beleza? Padrãozinho de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Pode arrastar tudo pro mínimo. Aqui abaixo, modo de tela cheia, vocês vão procurar pelo Free Fire. Se tiver desmarcado, vocês podem estar marcando, beleza? Agora a gente vai estar retornando e vai abrir as configurações adicionais do seu telefone da Xiaomi. Aqui, ó, configurações adicionais. Vamos começar aqui, idioma e entrada, teclado e mouse aí. As opções da velocidade do cursor, vocês podem estar deixando tudo no máximo, beleza? Agora, suas lendas, a gente vai estar retornando e vai estar abrindo as opções de acessibilidade, beleza? Do seu telefone da Xiaomi. Aqui, ó, retornando as configurações adicionais. A acessibilidade vai ter geral, visual, auditivo e físico. Vocês puxam pro lado, vem no visual, ativa a opção remover animações e o tamanho de exibição que muita gente me pergunta. Eu já utilizo padrãozinho no mínimo, beleza? Até pra utilizar o telefone já de costume eu deixo no mínimo. Agora vocês vão puxar pro lado e vai vir aqui nas configurações de físico. O atraso ao tocar e pressionar, vocês vão deixar no curto, beleza? Marca a primeira opção, o tempo de permanência aqui abaixo. O atraso antes do clique também arrasta tudo. Pro mínimo, essas duas opções é pra melhorar ainda mais, né? A sensibilidade aí do toque na tela do seu telefone da Xiaomi, tirar qualquer tipo de delay, enfim. Por final, vocês ativam essa opção, o cursor do mouse é grande. Mas, João, me perdi. Onde é que ficam essas opções que você passou em a sensibilidade, beleza? Abrindo as opções do desenvolvedor que a gente ativou no início do vídeo, do seu telefone da Xiaomi. Logo no início, vocês vão procurar por essa opção, preferências do drive de jogo. Procura pelo Free Fire. Se tiver padrão, marca drive de jogo. Não é todos os modelos que têm essa configuração, beleza? Alguns telefones têm, outros não. Alguns não têm nem drive de jogo, têm drive gráfico do sistema. Se o seu não tiver drive de jogo, tiver drive gráfico do sistema, você marca, beleza? Se tiver drive de jogo, dá prioridade pra essa opção. Descendo aqui mais um pouco nas opções do desenvolvedor, suas linhas. Deixa eu marcar essa opção pra facilitar, né? Na hora de amostrar o passo a passo. Essas três animações de janela, transição, duração, que eu falo em todos os vídeos. Deixa desativada pra remover as animações, melhorar o desempenho. E quando for jogar, limite de processamento em segundo plano, deixa no máximo três. Pra limitar a quantidade de aplicativos, programas que vai ficar aberto enquanto você joga o seu Free Fire no seu Xiaomi, beleza? Agora sim, a gente vai tá levantando e vai vir aqui menor largura. No caso, a DPI. Tropa, duas opções de DPI pra você tá testando e treinando pra qualquer telefone da Xiaomi. DPI 555, beleza? Ou 720. É as duas opções que eu preparei pra vocês. Aproveita e comenta aí abaixo qual telefone da Xiaomi você joga a Free Fire. Que sim, eu vou continuar trazendo configurações pra vocês, beleza? Seus filhos de Fiona, tropa, antes de tá soltando pra vocês as configurações adicionais do Game Turbo, beleza? Aí pros telefones da Xiaomi, sensibilidade, botão de tiro rapidão. Eu tenho que vir aqui em todos os vídeos, como eu falo pra vocês, pra tá convidando geral a tá se inscrevendo aqui no canal Major Playgamer. Mano, vamos bater 210 mil inscritos, falta muito pouco. De 210, a gente vai ali de pouquinho em pouquinho, 220, 230. Quem sabe chegar aí até o final do ano ou meio do ano, não sabe. Só depende de cada um de vocês, né? A 300 mil inscritos. Então, vem fazer parte aqui da tropa capuda do canal Major Playgamer. É de graça, homem do céu. É de graça. Você não vai nem cair esse dedo aí, então se inscreve no canal e deixa o like, tropa. Dá trabalho eu trazer todo o passo a passo pra vocês, então vale a pena. Deixa esse like e vamos pras configurações. Abrindo aí as configurações do seu Game Turbo, beleza, tropa? Vocês vão vir aqui no Free Fire e vai tá abrindo as configurações adicionais aí do Game Turbo. Lá do Free Fire, aquela famosa sensibilidade do Game Turbo, né? As duas primeiras, como eu falo em todos os vídeos pra vocês. Independente das configurações, tropa, que vocês vão tá testando e treinando, deixa essas duas primeiras. Resposta de toques, sensibilidade a toques continuos ou toques repetidos. Pode deixar tudo no máximo. Agora essa aqui, mano, não mexe. A área resistente a toques, vocês deixam no mínimo, beleza? Isso diminui a sensibilidade das bordas do seu telefone da Xiaomi, beleza, tropa? Agora partindo pra sensibilidade que vocês vão tá testando e treinando pras duas DPI. Qualquer uma das duas, vocês podem tá testando essa sensibilidade. Geral 95, ponto vermelho na 90, mira 2x na 92 e mira 4x na 98. A WM, olhadinha, vocês já sabem, né? Tá no zero, mas eu vou resumir pra vocês. Vocês podem tá configurando essas duas opções da sua maneira. Se você joga a WM no 50, no 40, pode deixar padrãozinho do seu costume, beleza? Mas, ó, não gostei dessa sensibilidade e agora, homem do céu, as configurações ficam ruim. Calma, filho de Cristo. O que é que você pode tá fazendo? Uma segunda opção. Escolhe alguma das duas DPI pro seu Xiaomi. Entra no Free Fire, coloca a sensibilidade tudo no 100. Cria uma sala, entra na ilha de treinamento e vai testando a sua mira, beleza? Cada jogador, velho, tem uma força que coloca na hora de puxar o botão de tiro, tudo mais. Às vezes passa demais na cabeça, a mira fica apinando. Se isso acontecer, você começa no 100. Abaixa pra 98, testa a sua mira, tá passando. Abaixa pra 96, tá passando. Até você encontrar a sua sensibilidade de acordo com o seu estilo de jogar, mano. Com o estilo que você puxa o botão de tiro, beleza? É uma segunda opção que eu recomendo pra vocês. Escolher uma das duas DPI e colocar a sensibilidade no Free Fire e tudo no 100, no seu Xiaomi. E você vai regulando por conta própria. Tamanho do botão de tiro, né? Pro vídeozão ficar completo, 50. Tropa, me segue lá no Instagram, arroba majorplaygamer, tá aí. Espero que vocês tenham curtido e valeu! Tamanho do botão de tiro, né?